Música Não tomou o rumo do gol, tomou o rumo do teto do ginásio José de Medeiros a Prato, o Medeirão Kel, mais uma vez, teve espaço, finalizou, tá lá dentro, golaço! Gol! Gol! Viu bem o que o professor pediu e conseguiu fazer a jogada certinha e abriu pra cá. Pode botar 50% do gol do professor Douglas. Olha a batida cruzada! Chudo! Gol! Frente desse gol chutar, vai que dá em alguma coisa. Chudo, arrastou a marcação, tocou, o passe vem pelo meio, Chudo, não entrou, agora sim! Jorginho, que arrasco! Gol! É da ABF! Esse V fica no solo porque recupera bem demais a posse de bola, o Rui. E o Chudo tá sozinho, Chudo devolveu pro Rui, tá lá dentro! Gol! É da ABF! Homem de má intenção, vou cantar também agora, não serve por isso. Só falta dominar o que o café tem. Olha o Patrick, rolou pro Chudo, tocou pro Patrick! E aí? Gol! Fez o Chudo aí, só não tá fazendo chover, deixou aí. Gol! Golaço! Golaço! Só que foi de nada. Contra! Gol! É do PSG! Rapaz, o famoso golaço contra existe! Mas...